Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Acidentes de trânsito diminuem na capital, mas índice de mortes iguala ao de 2016. Motociclistas são as maiores vítimas. Lajeado busca implantar escola modelo dentro de presídio feminino da região. Teatro Saneado, Corsã, vai aplicar R$ 75 mil no Porto Verão Alegre. E mais, os cuidados na hora de adquirir e consumir carne e leite. E a previsão do tempo, tudo isso e muito mais aqui no Canal Aberto, que já está começando. Música Olá, muito boa tarde. E o trânsito de Porto Alegre registrou redução de acidentes neste último mês em relação ao mesmo período do ano passado. De mais de 1.100, esse número caiu para pouco mais de 750 acidentes. Mas o número de mortes, infelizmente, seguiu o mesmo. E elas afetam aqueles motoristas mais expostos no trânsito, os motociclistas. Eles andam entre veículos sem a proteção da lataria de um carro e frequentemente em alta velocidade. Eles têm pressa. Eu estou atrasado já. As motos representam apenas 10% do total da frota de veículos de Porto Alegre. Mas nesse pequeno universo estão 30% das mortes em acidentes de trânsito na cidade. A redução de 43% no número de acidentes com motocicletas, na comparação de janeiro desse ano com o mesmo período do ano passado, não poupou a vida daqueles que dirigiam em duas rodas. O número de mortes não diminuiu. Foram cinco. Exatamente o mesmo número de janeiro de 2016. A maioria das vezes é imprudência. Sinal fechado, quer se afastar, corre demais. Eu acho que a maioria estão mal preparados. Eles não rebenham, não obedecem as leis de trânsito. A moto, você está com o seu corpo exposto dentro do carro. Se for um acidente de amassar, pegar lataria, mas a moto, você parado, você caiu, você torce um dedo, você quebra, ou seja, você está exposto. Tem que ter um cuidado muito maior. A IPTC vai intensificar as ações educativas para o mês de fevereiro. Material informativo está sendo distribuído. E no próximo sábado acontece o curso Motociclista Consciente. O pré-requisito motociclista, o que nós temos é alguns focos. Falar um pouquinho da questão do dado estatístico dentro do município de Porto Alegre. Falar um pouquinho de condução segura para a motocicleta. Falar um pouquinho de leis da física. Falar um pouquinho de substâncias que podem alterar a capacidade psicomotora. E dicas de segurança para estar conduzindo na via pública. O presidente do Sindicato dos Motociclistas, Walter Ferreira, reclama mais participação do sindicato nas ações educativas promovidas pelo poder público. Quando a instituição pública vai promover um tipo de trabalho em busca dessa redução, eles fazem sozinhos. Nós continuamos fazendo visitas nas empresas, fazendo palestras, divulgando material educativo, mas nós não recebemos um material educativo da IPTC. Nós não recebemos um material educativo do DETRAN, nós não recebemos nada. Estamos fazendo por nossa conta em busca dessa redução. Quem sabe nós temos uma pequena contribuição nessa redução. O curso Motociclista Consciente acontece no próximo sábado, das 10h ao meio-dia, na Casa da Educação, na Avenida João Pessoa, 1923, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas. Agora a segurança pública. A segunda delegacia de investigações do narcotráfico, o DENARC, localizou e desmontou um laboratório de produção de crack e refino de cocaína no bairro Morada do Vale 1, em Grabataí. Um homem foi preso em flagrante. Foram encontrados 7 quilos de cocaína, 500 gramas de crack, maconha, munição de diversos calibres e uma prensa hidráulica de 30 toneladas para a produção dos tijolos de cocaína e crack com o logotipo da Organização Criminosa, identificado por uma coroa e a letra A. Os policiais identificaram duas residências envolvidas com a atividade do narcotráfico na cidade. Os presos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, preparação e produção de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido e restrito. O calor arrefece nesta terça-feira em Porto Alegre, na região metropolitana. As temperaturas diminuem um pouco e tornam o tempo agradável na maior parte do dia. À noite, haverá presença de algumas nuvens. A mínima fica em 17 e a máxima não passa de 29 graus na capital. Produtores de leite vão discutir hoje com a Secretaria Estadual da Agricultura questões relacionadas à lei que trata da preparação e transporte do alimento. As novas normas foram estabelecidas após casos de adulteração do produto. Comprar leite virou um voto de confiança. Desde maio de 2013, quando surgiram as primeiras denúncias de que produtores adulteravam o alimento, 66 pessoas foram presas pela Operação Leite Compensado e 16 condenadas. A última etapa da operação aconteceu em julho do ano passado, mas os consumidores ainda desconfiam. Em tudo que é produto, eles fazem isso aí. Não tem tudo produto de a gente se alimentar, alimentação, tudo que é isso aí, é tudo prejudicado. Para sair barato para eles, eu podia vender bastante. Uma das consequências das fraudes foi a lei do leite, criada para aumentar a fiscalização em todas as fases de produção do alimento. A lei está completando um ano, mas os próprios produtores admitem que ainda é preciso fazer ajustes. No final do ano passado, foram publicadas as normas para colocar a lei em prática, principalmente quanto ao transporte do leite. Os produtores terão a obrigação de informar a Secretaria Estadual da Agricultura a origem e o destino do alimento, além de dados sobre o transportador. Mas o sistema para essa troca de informações ainda não está definido. Representantes da indústria do leite se reuniram hoje na sede do sindicato para debater os problemas que impedem a implantação da lei. A indústria quer que seja bem esclarecido o mecanismo correto para fazer esse envio das informações para que nós possamos trabalhar dentro do que manda a legislação. O que nós queremos é fazer com que tenha um grande banco de dados, que nós vamos ter com esse banco de dados a raça de realidade, ter o controle e ter dados para nós fazer desenvolvimentos de crescimento e de melhoria de qualidade de forma contínua. Na semana passada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária recolheram 3 toneladas de carne imprópria para consumo na zona norte da capital. Sem o trabalho das autoridades, esse alimento talvez fosse direto para a mesa de muitas famílias. Jorge já comprou carne estragada e aprendeu a lição. Eu confesso que eu cheiro a carne quando dá para cheirar a carne. Enfim, me preocupo com tudo que possa ter para eu observar a qualidade da carne. Uma experiência ruim também deixou a Rosana mais cuidadosa. Agora a gente cuida. Agora recém comprei, comprei umas bem vermelhinhas. Na semana passada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária recolheram 3 toneladas de carne imprópria para consumo na zona norte da capital. Sem o trabalho das autoridades, esse alimento talvez fosse direto para a mesa de muitas famílias. Hoje, o consumidor precisa estar atento à qualidade da carne comercializada em mercados de açougues. Segundo esta veterinária, o ambiente deve estar limpo, com o alvará de funcionamento exposto e o balcão refrigerado. A aparência da carne também faz toda a diferença. A carne tem que estar com uma aparência normal, de sangue vivo, bem acondicionado, numa embalagem bem acondicionada. Observar as questões de validade também do rótulo. Carimbo de inspeção sanitária. Mas os cuidados com a carne não terminam aqui no balcão. Depois da compra, o correto é colocar o alimento na parte mais fria da geladeira, numa temperatura inferior a 5 graus. Ou é claro, conforme as informações que constam no rótulo. Para o gerente deste açougue, outro segredo da boa carne é a procedência do alimento. Escolher também bem os nossos fornecedores. Procurar saber, ir até o processo da cadeia da carne, saber de onde vem esse gado, esses frangos, esses cortes, que é para a gente poder atender bem o nosso cliente. Mas se mesmo com todos os cuidados você ainda tiver o azar de comprar carne estragada, não pense duas vezes. Denuncie pelo 156. O estabelecimento responsável pela venda será investigado pelos agentes da Vigilância de Alimentos do município. Pelo quinto mês consecutivo, Porto Alegre manteve a cesta básica mais cara do país, que fechou janeiro, custando R$ 453,67. Isso mesmo com uma queda de 1,7% no valor dos produtos. Conforme o dia EESE, as maiores altas aconteceram nos preços do óleo, da banana e do café. No sentido contrário, as quedas mais intensas foram registradas no valor do quilo da batata e do tomate. Daqui a pouco, festa e brincadeiras na volta às aulas da Rede Pública Municipal de Porto Alegre. E em instantes, achados e perdidos, Cine guarda mais de 5 mil carteiras profissionais extraviadas. Assinado o contrato de patrocínio da Companhia Rio Grandense de Saneamento para o Porto Verão Alegre, a Corsan, neste ano, se soma a outras instituições que apoiam o maior festival de teatro da capital. Os espetáculos acontecem em Porto Alegre até fevereiro e, em março, com o aporte de recursos, vão ser apresentados em municípios da região metropolitana da capital. O patrocínio de R$ 75 mil foi viabilizado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. E tem gente esquecendo de pegar a carteira de trabalho na capital. Só na agência do Cine, que fica no centro, mais de 5 mil documentos aguardam os donos. Como a situação econômica não está fácil, Daniel decidiu conciliar os estudos com o primeiro emprego. Por isso, veio ao Tudo Fácil buscar a carteira de trabalho. Eu preciso trabalhar, né? Eu tenho que conseguir emprego enquanto eu ainda estou sem nenhuma atividade. Então, eu tenho que ajudar em casa também. Mas tem muita gente que não volta para buscar o documento, como fez o Daniel. Muitas carteiras são esquecidas, mesmo em tempos de desemprego. Aqui na agência da Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, 5 mil carteiras estão guardadas em armários, esperando serem retiradas. Nessas gavetas daqui estão as mais antigas, que foram feitas em 2011 e 2012. Muita gente trabalhava como autônomo, não assinava carteira. E muita gente que já tem uma certa idade está vindo fazer a primeira vez a carteira. Mas eu creio que deve ser isso também, por causa do emprego informal, entendeu? Que não assina carteira nem nada. Então, por isso que fica essa carteira parada aqui no nosso posto. Quem encaminhou o documento deve comparecer à agência correspondente com o protocolo e a carteira de identidade para fazer a retirada. A educação começou hoje, o ano letivo, nas escolas municipais de Porto Alegre. A capital vai precisar de alterações do planejamento para atender as crianças em sua rede de ensino. O Kelvin já é aluno da escola Cantinho Amigo, que fica na Praça Garibaldi, na Azenha. Mas, neste ano, está mudando de turno. Por isso, vai ter professora e também coleguinhas novos. Aí, a mamãe e o papai também foram na acolhida do primeiro dia de aula. A escola é muito boa, referente à professora, né? Ela sabe integrar eles, conversar com eles, assim, para trazer para, como é que se diz, para perto, né? Para ter aquela coisa mais de estar longe de casa, mas estar na escola, mas como se fosse uma casa, né? A volta das escolas de educação infantil em Porto Alegre, agora no início de fevereiro, ainda pega muitas famílias em férias. Por isto, muitos dos pequenos só devem chegar nas próximas semanas. Mas, ao todo, são quase 4 mil crianças até os 5 anos e 11 meses nas 43 escolas de educação infantil municipais. E outras 15 mil e 500 na rede de 227 escolinhas conveniadas. Para eles, é uma fase de grandes descobertas e muita brincadeira. Eles se apaixonam muito pela praça também e gostam muito de estar nesse espaço, não querem ir embora, né? A adaptação deles é bem tranquila, porque eles chegam e já se encantam, né? Em Porto Alegre, no ensino fundamental, até sobram vagas, mas na educação infantil, há o déficit. Mais de 6 mil crianças aguardam na fila de espera. O novo secretário da Educação explica que a capital integra um programa nacional e deveria receber 18 creches. Mas a empresa contratada faliu, quando duas já estavam em construção aqui. Agora, todo o projeto deve ser revisado. Nós temos duas que vão ser inauguradas em março, inclusive. Esse plano nós temos que redimensioná-lo. Então, eu estou procurando me informar e criar informações estratégicas na ESMED sobre a localização de futuras construções. Então, esse projeto vai andar ao longo desse ano nessa direção. E também, mais paralelo a isso, é a concessão de... ou o chamamento de novas conveniadas. A temperatura vai diminuir nesta terça-feira e o calor vai perder espaço. A queda mais expressiva nos termômetros vai se dar no norte, que terá céu limpo e um dia bastante agradável. A máxima será de apenas 24 graus em Caxias do Sul. No oeste, as temperaturas ficam estáveis em relação à segunda-feira e a nebulosidade segue baixa. Em Uruguaiana, máxima de 27. Já no centro do estado, as nuvens surgem mais para o fim do dia, o que não interfere nos termômetros. Faz 26 graus em Santa Maria. E no sul, céu aberto e predominância do sol, mas sem fazer calor. A máxima fica em torno de 26 graus em Bagé. Enlageado no Vale do Taquari, a comunidade está mobilizada para transformar o novo presídio feminino em um modelo de educação. É isso mesmo. A Associação Pró-Segurança Pública vai implantar uma escola dentro da casa de detenção e é para promover a ressocialização das meninas que estão em dívida com a lei. Dentro dos próximos dias, a casa prisional contará com uma escola. Vão ser quatro aulas por semana. Classes posicionadas. As detentas do presídio feminino de Lajado vão ter a oportunidade de ter aulas e ainda reduzir a pena. Elas vão ter remissão de pena pelo estudo. Estudou um ano, tem um ano a menos na pena. Estudou dois anos, tem um ano. Isso ainda não está bem definido, mas vão ter remissão de pena. As que fizerem um bom aproveitamento e que passarem, lógico. Para as detentas, além da redução da pena, oportunidade de concluir os estudos e sonhar com um futuro melhor. Quero. Quero voltar para estudar. É muito bom para mim. Estar bem. Eu quero voltar para casa. Uma nova oportunidade na vida. Porque o meu ensino fundamental foi só até a quarta série. O presídio feminino de Lajado foi construído com recursos da comunidade local e custou aproximadamente 800 mil reais. Inaugurado nos últimos meses, a unidade conta hoje com 15 detentas. Canal Aberto fica por aqui. Em seguida, Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde. Boa tarde. Abertura Canal Aberto Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul